Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla. Infelizmente, dessa vez temos uma triste notícia pra passar pra vocês. O ônibus da banda de Xande do Harmonia do Samba acabou sendo assaltado e ladrão levaram equipamento tanto da banda como dos músicos e casos vem repercutindo nas redes sociais e o cantor Xande do Harmonia acabou vindo a público aí fazendo um esclarecimento e um apelo. Mas antes meu dia eu mostrar essa notícia pra vocês eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Se você gostaria de ficar por dentro de tudo que acontece na música nordestina seja no arrocha, no forró, no piseiro é só se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificação porque aqui está tendo vídeo todos os dias. Pois é rapaziada, o cantor Xande do Harmonia do Samba acabou usando suas redes sociais pra fazer um desabafo. Onde segundo o cantor, o ônibus da banda aí foi assaltado onde os ladrão acabou que levou diversas coisas aí de equipamento da banda e também dos músicos. Segundo o Xande do Harmonia do Samba eles iriam ali fazer um show em Maragogi em Alagoas quando os ladrões ali meio que assaltaram o ônibus. Eu vou mostrar o pronunciamento de Xande do Harmonia para posteriormente nos falarmos mais um pouco sobre esse assunto porque isso é algo tão sério e tão lamentável, velho. Recentemente também aconteceu um caso quase semelhante a esse se não fosse um quase tinha acontecido que foi com o cantor Júnior Viana onde ele sofreu ali uma tentativa de assalto onde na ocasião Júnior Viana estava saindo de Iracema até Fortaleza. Mas graças a Deus que o assalto não aconteceu. Mas dessa vez envolvendo aí a banda de Xande do Harmonia acabou acontecendo. Eu vou só ler um trechinho da nota aqui para depois eu mostrar pra vocês o vídeo em que Xande se pronuncia. Ele fala assim Na madrugada dessa quarta-feira, sete dos nove o ônibus da Harmonia do Samba que levava os músicos e técnicos da banda para um show em Maragogi Alagoa foi assaltado. A quadrilha interceptou o ônibus na região do Conde na Linha Verde, na Bahia. E além de levar pertences pessoais de todos confiscaram também os equipamentos e eletrônicos do grupo. Foi isso aqui que a nota oficial no perfil da banda Harmonia do Samba acabou deixando lá para os seus fãs e seguidores. E agora eu vou mostrar pra vocês o apelo que Xande acabou fazendo. Fala pessoal, passando aqui nesse feriado de 7 de setembro com uma notícia ruim. Infelizmente, nessa madrugada o nosso ônibus foi assaltado na região do Conde Linha Verde, aqui na Bahia. Nossa equipe técnica, banda foram abordados por uma quadrilha que levaram seus pertences celulares, computadores, HDs. E eu estou passando aqui principalmente para informar ao pessoal de Alagoas de Maragogi seria o nosso destino para o show de hoje que infelizmente por conta desse ocorrido não existe condições de se fazer o show hoje. Primeiro porque psicologicamente a nossa equipe, banda estão abalados tiveram seus itens levados e até terminar todo o procedimento burocrático o boletim de ocorrência tudo que tinha que ser feito já era agora pela manhã então o ônibus retornou para Salvador todos já estão com seus familiares sendo acolhidos estão dando também o apoio aqui necessário eu faço aqui um apelo primeiro as autoridades que seja apurado isso parece que essa quadrilha já vem atuando ali na região do Conde na linha verde outros ônibus já foram assaltados acredito que não eram bandas mas ônibus de turismo que isso seja resolvido e fica aqui também o apelo aos assaltantes que seja devolvido os itens de todos são itens pessoais e tem também coisa de trabalho computador, HD fica aqui o apelo ao turma de Maragogi peço a compreensão de vocês se possível ser adiado show a gente vai se encontrar logo para a turma de Alagoas perdão por isso mas pedimos a compreensão de todos vocês aos nossos sonhos amigos, torcedores obrigado pelo apoio e o mais importante é que todos estão com suas vidas resguardadas estão bem dentro do possível não teve agressão não teve nada mas sempre abala psicologicamente todos é isso beijo grande para vocês tenham um bom feriado apesar dessa notícia pois é rapaziada como vocês viram Xande do Harmonia do Samba fazendo esse apelo e eu espero que a banda em si recompere os equipamentos muito lamentável essa situação e muito triste mesmo quando isso acontece mas enfim o que vocês acharam disso mesmo deixem aqui embaixo nos comentários pois o seu comentário é super importante bom gente isso foi o vídeo de hoje muito obrigado por ter assistido até aqui espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento tamo junto tchau Tchau.